Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Passando teu corpo e beijando Você Pra mim Tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Como é bom Que bom poder estar contigo de novo Que bom poder estar contigo de novo É duro ficar sem você Que bom poder estar contigo de novo 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 Legenda Adriana Zanotto